Chupi, 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 Juni, Toni Branca, branca, branca de neve Branca, branca, branca de neve Branca, branca, ela é a branca de neve Branca, branca de neve Eu sou a branca de neve Nós somos sete anões Vivemos juntos nesta floresta Espelho, espelho, espelho meu Quem é a mais bela? Quem é mais bela que eu? Branca de neve é a mais bela A Branca de Neve ainda está viva! Eu sou a Branca de Neve Nós somos sete anões Vivemos juntos em um ar aconchegante Eu te trouxe uma maçã Deu uma mordida E você terá felicidade da sua vida Então tá, ela parece deliciosa Branca de neve, Branca de Neve A maçã fez cair A maçã envenenada A pois a dormir O príncipe veio e ela despertou Viveu felizes para sempre A história terminou Branca de Neve, você é tão bela Ai, meu príncipe! Ha, 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 ha Tchoupi-tchoupi-tchou Tchoupi-tchoupi-tchoupi-tchoupi-tchu Corta E inscreve-se Tchau!